Bom dia povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para responder algumas perguntas que muitos estão talvez fazendo, as pessoas que tem orado, as pessoas que tem nos acompanhado, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho muitos amigos da minha igreja, Batista Fonte da Vida e das demais denominações, pessoas que tem nos acompanhado aí através dos nossos vídeos, através do nosso canal. E tenho certeza que nem todos vão ter, às vezes, a oportunidade de a gente sentar, conversar e perguntar um pouco como foi essa viagem, como está sendo a minha viagem. E sei que isso é preocupação de muitas pessoas. Muito obrigado pelas suas preocupações. Eu não sabia que eu era tão importante para as pessoas como tenho sido, tá ok? Muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas... Gostaria de perguntar como está. Gostaria de dizer para você, meu amado, que está nos visualizando. Para mim, está sendo uma experiência fantástica, tá ok? Porque realmente, essa é a primeira vez oficial saindo do país para ministrar a Palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Ministramos a semana passada e ministramos dessa vez. Estamos ministrando muito na igreja, numa igreja muito grande aqui na Bolívia, a Igreja Deus Conosco, do Pastor Marcos, um homem de Deus, uma pessoa reconhecida aqui neste país. e nos reconheceu aqui neste país e tem nos abençoado muito, tá entendendo? Através do apóstolo Dimas Camaraça, um homem de Deus que eu conheci. E, amados, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, tá bom? E agora eu já estou pedindo a Deus, e já estou pedindo que os irmãos orem pela minha próxima viagem. Minha próxima viagem será em lugares, aqui mesmo na Bolívia, parece lugares mais difíceis, que agora eu ainda estou nos palácios, estou em lugares... Tivemos uma vigília poderosamente, uma igreja muito abençoada, uma igreja... E agora a gente está partindo para o lado missionário. O apóstolo Dimas falou de um local onde ele quer nos levar a um lugar que vai nos surpreender muito. E nos acompanha em oração, nos acompanha intercedendo por nós, porque o que nós queremos com tudo isso é que ele cresça e que nós diminuamos. Tá bom, amado? Foi excelente a viagem, foi a primeira vez que eu vim de carro na Bolívia, foi meio assustador, não vou enganar, não. Eu nunca viajei a essa distância toda, foi um pouco assustador, mas graças a Deus, nós podemos contar com as mãos de Deus em nossas vidas, ok? Então, Deus abençoa, e se a gente puder, se a gente sentar, conversar com todas as pessoas, tá bom? Mas às vezes não vai dar. Já marquei com a minha igreja, marquei com a minha liderança, até uma reunião, um churrasco, um cafezinho junto para a gente estar compartilhando ideias. Então, ok, meu amado? Se você... Ah, pastor, eu gostaria muito, né? Igual a gente encontra com pessoas. Eu fui surpreendido, é... um lugar que a gente estava pregando, alguém falou assim, pastor, eu queria tanto encontrar com o senhor. Meu irmão, estamos à disposição. O nosso telefone é à disposição, tá bom? 88379200. É um telefone que funciona 24 horas. Estamos à disposição para qualquer pessoa, seja da nossa denominação ou não, seja evangélico ou não, estamos à disposição para te ajudar, meu irmão. A nossa missão é essa, ajudar, tá bom? Então, fui surpreendido pelo pastor, eu queria tanto conversar com o senhor. Olha, me liga, manda um zap, faz qualquer negócio aí, se você precisar da minha pessoa, estou à disposição para lhe ajudar no que for preciso. Na verdade, nosso Deus, ele criou essa imensidão toda que nós estamos vendo aqui, né? Por exemplo, ele criou isso para nós. Ele é um Deus que olha por todos nós. E tenho certeza que neste momento ele está exatamente olhando para mim e para você. Porque eu e você somos imagem e semelhança dele. Ok? Somos falhos, ele sabe disso. Somos fracos, ele sabe disso. Tudo que você é, Deus sabe. Tá ok? Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estamos aí nesta obra. Nossa igreja fica em São Sebastião do Anta, Minas Gerais. Se você quiser fazer-nos uma visita, nossos cultos oficiais são quinta e domingo. Entra em contato conosco, faz-nos uma visita e vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Curta o nosso canal, PR.O.Demiro e nós já lhe agradecemos.